Se que ele vai, vai de mal, é pior, vai o mundo Querem te jogar nesse poço profundo O ser humano vale menos que o produto de consumo Tá todo mundo em choque, de sandálios, sem rumo Fique no pau, na moral, não venha me ensinar coisas que eu já sei Só quero ir pra nossa cara prosperar e o povo tem que evoluir também No mundo joga quem sabe jogar, ganha quem sabe perder Pode ver o pau fria, na moral, isso vai ver Vem, vitória, lhe fortalece, quem sabe é você Se você não faz com a vida, a vida faz que eu sei Fique e faça o sol brilhar Fique e faça o sol brilhar Sem medo da escuridão, corre em ano de dia, penetrou noção Escolha seu lado na hora do bicho pegar A cabeça que vai, gente, fique e faça o sol brilhar Manos da Baixada, senhora, se pode crer Tá tudo na sua mente, você tem o poder De livrar sua alma, então tente Ser o diretor do filme que passa na sua cabeça Roteirizado por você, vai em frente Consciente do seu papel Ignorante, vira um álbum ao ficar esperando cair do céu Os milionários mandaram o som a atirar Primeiro vão derrubar, depois identificar Vai, decida você, o que será no futuro? Se não quer se fuder, saia de cima do muro O ser humano descartava a vida sem valor Final inevitável, ódio sufocando o amor Informação manipulada, contribui pra formação da juventude ilimitada Que aceita facilmente a sufocação Tratando como herói, quem age como vilão Acredite em tudo que vê Dê moral a tudo que lê O magnata faz a festa com o uísque piranha E quem vai pagar a conta é você Fique, faça o sol brilhar Fique, faça o sol brilhar Sem medo da escuridão Correria no titio, telefone, noção Escolha seu lado na hora que o bicho pegar A chave esquerda, a gente fica e faz o sol brilhar Vamos na bachada, senhoras e pode crer Já lembrar o de Santos, é devido a ser detido Você tem o direito de falar o que pensa Mas não tem o direito de julgar que não conhece Liberdade de expressão é direito litoso Mas em vez de falar, então faça o que preste Muda, luta, move essa bunda Cria coragem, larga dessa vida imunda Porque a culpa é de quem tem a culpa E não quem leva a culpa A culpa é desse bando de filha da puta Que suma o suor e o sangue do povo Quem era você ainda vou fazer de novo A pregada desse jeito a gente tem que dar continuidade Seguindo em frente, cadendo a verdade Humildade, palavra-chave Porque o mal é que tudo que tenho feito nesse tempo É procurar conhecimento, eleva meu pensamento Ao nível de conceito do grão, mas são Fique e faça o sol brilhar Fique e faça o sol brilhar Sem medo da escuridão Correria no dia de dia, telefona o som Escolha seu lado na hora que o bicho pegar A chave esquerda, a gente fica e faz o sol brilhar Esse não vai funcionar Ele vai comer todos todos os meus Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que você gosta de polaroid pichos. Você sabe o que? Eu não vou fazer isso. É tudo em sua mente Você não pode ser livre agora É tudo em sua mente Você não pode ser livre agora É tudo em sua mente Você não pode ser livre agora É tudo em sua mente É tudo em sua mente É tudo em sua mente Escolha seu lado na hora que o bicho pegar A gente diz que faz o sol brilhar É tudo em sua mente 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 É tudo em sua mente